E mesmo assim, vou querer matá-lo E mesmo assim, vou querer matá-lo Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks Eu queria que você estivesse aqui pra ver Olha o meu cabelo, tem cabelo amarelo Eu queria que você estivesse aqui pra ver Olha o meu cabelo, tem cabelo amarelo Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks E mesmo assim, vou querer matá-lo Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks E mesmo assim, vou querer matá-lo Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks Vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks, vem a Pink Rocks Vem a Pink Rocks, 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 vem a Pink Rocks,